Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVN. Falamos direto da redação com informações da polícia. Vamos começar falando de uma operação que aconteceu aqui em Matão, Operação Ferro Velho. Participaram dessa operação Polícia Militar, fiscalização da Prefeitura Municipal, equipe da GCM, fiscais de postura e agente de fiscalização sanitária. Onze locais foram visitados aí pela equipe, né? Por esse mutirão aí que foi formado para a fiscalização. O intuito da fiscalização? Receitação de produtos furtados. A polícia esteve em vários locais aí acompanhados da fiscalização GCM e o resultado dessa operação foram sete locais fiscalizados, onze buscas, seis notificações, um boletim de ocorrência foi elaborado pela polícia militar, um raia e também outras investigações que devem acontecer aí. É importante que este tipo de ação aconteça e sempre em Matão. Há muitos furtos. Muitas vezes a pessoa compra sem saber a procedência, né? Do produto que está sendo comprado. A polícia está de olho, a fiscalização também, a GCM também está de olho, a polícia civil também está de olho. É preciso estar atento que receptação também é crime. Você acompanhou, então, essa operação realizada pela polícia e também pela GCM e fiscalização da prefeitura aqui em Matão. Vamos agora para a região. Nós vamos mostrar imagens, imagens fortes, hein? De um acidente que aconteceu na cidade de Santa Adélia. Coloca as imagens aí. É uma ladeira que fica ao lado do cemitério em Santa Adélia. Dois descendo em uma bicicleta. Dois adolescentes bateram fortemente em um caminhão que não respeitou o sinal de pare, passou direto e os dois, né? Bateram nesse caminhão aí. Os dois jovens sofreram múltiplas fraturas. Foram socorridos. A informação que nós recebemos é que nenhum deles corre risco de morrer, mas houve fratura de perna, braço. Um deles foi jogado violentamente contra a carroceria. Se é que podemos dizer, por sorte, os dois não caíram embaixo do caminhão. Ou a tragédia poderia ser bem maior, bem maior. Os dois permaneceram no chão. Dá para perceber nas imagens que estão conscientes, né? Nenhum deles perdeu o sentido. Isso é muito bom. É sinal que a cabeça não foi atingida. Vamos torcer para que esse jovem, os dois jovens, né? Se recuperem aí desse acidente ocorrido na cidade de Santa Adélia. São essas informações direto da redação. Bom final de semana a todos e até segunda-feira. Tchau, tchau.